Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo o Dilemas. Hoje eu trouxe uma convidada que para mim ela é muito especial. Desde que eu vim aqui para a nossa querida Farroupilha, ela me recebeu, digamos assim, de braços abertos. E esses dias nós estávamos conversando e eu fiz até um comentário com ela. Eu disse, amiga, eu acho que você devia ir comigo para a TV, porque eu nunca falei de você na TV. E ela disse, eu na TV? Sim, você na TV. Principalmente porque agora você tem algo muito legal para contar. E assim então hoje, em especial, ela tomou coragem e veio contar a história da vida dela. De como é que ela saiu de um dilema de bancária para uma coaching de bem-estar e agora terapeuta. Olha que virada, hein, gente? Bom, Biba Bertolosso, seja muito bem-vinda ao Resolvendo o Dilemas. Minha amiga de coração, conta para a gente como é que é que foi essa história toda. Então, a minha história começou assim. Eu fui bancária durante 26 anos, adorava atender pessoas. Trabalhei muito tempo diretamente com pessoas mesmo. Sempre fui muito humana com as pessoas, mesmo trabalhando com números e mesmo trabalhando com dinheiro. E o reiki entrou na minha vida já fazem 20 anos. E eu fiz mais para atendimento da família, dos amigos. E agora entrou com força total na minha vida, foi na pandemia. Onde as pessoas tinham muito medo, perderam muitos familiares. O luto também tornou-se muito presente em muitas famílias. E me solicitavam, amigos mesmo. Ah, por que tu não faz o reiki em mim? Por que tu não faz o reiki em mim? E eu comecei assim, de uma maneira muito sutil, fazendo o reiki e o zui na época. Que são, na verdade, são símbolos japoneses. Que eu já fazia isso há muito tempo na minha família. E aí eu comecei a fazer, muito natural, fazendo em poltronas. Assim, não tinha maca, não tinha nada. Uma maneira muito de coração mesmo. Fazendo no meu espaço que eu já tinha, como coach do bem-estar. Que daí já não estava mais trabalhando em banco, né? Já tinha o meu espaço. E aí eu fazia muito natural. E aí, só que a demanda começou a acontecer naturalmente. As pessoas começaram a pedir mais, mas eu disse, opa, pera lá. Então, vamos ajeitar isso. Então, vamos dar mais conforto para as pessoas. E aí, uma das minhas amigas me disseram, olha, eu tenho uma maca lá em casa. Vamos fazer isso. Vamos pegar. E era uma maca que eu tinha, que eu não utilizei muito. É uma maca que se torna uma mala. E vamos, vou te dar de presente. E ela me presenteou com essa maca. E aí eu comecei a fazer o reiki o zui. Isso foi durante um ano que eu fiz. Comecei a fazer. Fazia um reiki por dia. Não deixei de fazer o que eu já fazia como coach do bem-estar. E fazia isso muito sutil, assim. Só que daí os números começaram mais tempo, mais tempo, mais tempo. E um dia, uma das minhas clientes disse, olha, já que tu faz tão bem isso e aconteceu tão naturalmente, eu vou te presentear com o reiki xamânico. E eu sempre tive muita curiosidade em conhecer o reiki xamânico. Qual era a diferença do reiki uzuia, onde tinha os símbolos japoneses e tudo mais, que também são símbolos de cura. Qual era a diferença da terapia do uzuia e com o xamânico. E aí eu fiz, vou te dar de presente. Ah, eu fiz. Imagina de presente. Ah, eu vou. E foi um presente que eu digo que nada é por acaso, né, Perla? E fiz, me apaixonei e faz desde abril do ano passado que eu não parei mais. E se tornou-se, assim, um presente de Deus mesmo. O reiki xamânico trouxe pra mim a minha paz de espírito. Porque o reiki xamânico a gente faz a técnica primeiro pra pessoa que tá aplicando e depois aplica na pessoa. Então, a energia passa limpa pra pessoa que está na maca, né? Então, se torna muito mais prazeroso, se torna muito mais limpo. Eu acho que o incrível dessa história, né, gente, é o universo providencia o que precisa. Isso. Porque era despretensioso, era só pra família, era algo, assim, sem nenhum tipo de intuito, né, expansivo. Aí os amigos trazem e te presenteiam com uma maca. Outra amiga traz e te presenteia uma especialização em um modelo de reiki diferente. E eu acredito demais, demais, demais na sincronicidade do universo. E, pra mim, foi uma surpresa conhecer o reiki xamânico quando você me apresentou. Porque, independente do quanto a gente já estuda, do quanto a questão de energias e de tantos outros aprendizados que a gente busca como buscadora. Principalmente eu que tenho essa ânsia de resolver os dilemas das pessoas, né? O xamanismo, ele sempre... eu tive sempre um certo tabu em relação a ele. Por muito medo da questão da ayahuasca, eu não tenho conhecimento. E a falta de conhecimento, eu tenho batido muito nessa tecla em todos os programas, sabe, Biba? A falta de conhecimento nos leva ao pré-julgamento, nos leva ao preconceito, nos leva à impossibilidade de aprender de verdade. Porque no momento que eu crio, então, um dogma sobre aquilo, que eu crio algo que me bloqueia, eu não vou me abrir pra realmente aprender ou entender. E, é claro, facilitou muito porque a proximidade que a gente tem de você me apresentar isso. Provavelmente, se eu tivesse feito uma... não sei como é que chama, uma sessão? É uma sessão. Uma sessão, né? Uma sessão terapêutica. Uma sessão terapêutica. Se alguém tivesse me oferecido que não fosse você, provavelmente eu não iria. por não conhecer, por ter medo, né? E é natural, a gente tem isso. Então, eu fiquei muito feliz quando você topou contar um pouco disso e mostrar um pouco de tudo que é utilizado dentro de uma sessão de reiki xamânico, né? E essa coisa de eu cuido primeiro de mim pra poder cuidar do outro, também acho que é uma filosofia muito inteligente. Não tem como eu poder cuidar do outro se eu não estiver me cuidando. Na verdade, dogmas são realmente isso, né? Einstein falava que se você não acredita em energia, então a gente não sai nem de casa. Porque o corpo humano é feito de energia, né? Durante muito tempo foi muito mistificado esse tipo de coisa. Se misturou energia com espiritualidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, a gente tem que entender que reiki, eu tenho clientes, pessoas comigo que são pastores. Tem clientes comigo que são pessoas de cultos religiosos. E a gente não mistura isso. São símbolos, o reiki xamânico são símbolos da natureza. A gente trata os elementos como fogo, os quatro elementos. O fogo, a terra, o ar, a água. A gente usa símbolos que já existem na natureza há muito tempo. Então, a gente não conhecer algo se torna muito mais bloqueios que as pessoas botam, né? Eu mesmo fui mais por curiosidade do que... Porque eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu fui muito mais por curiosidade do que por... Ai, eu tenho medo. Eu nunca tive muito medo das coisas. Então, eu fui muito mais por curiosidade. Mas tem pessoas que têm bloqueio. Vão muito mais por confiança em mim. Não, a Bibiana não vai fazer coisas que vão me prejudicar. Ponto. Então, eu vou. Mas as pessoas... A primeira sessão ficam duras, assim, né? A segunda sessão, ela já relaxa. A terceira, já estão entregues. E aí, os relatos das pessoas é que mais me impressionam. Pessoas que tratam curas internas, assim... Pessoas que vêm com coisas profundas. O reiki xamânico preza a auto-cura. E muitas pessoas procuram a cura fora e não está. A cura está dentro. Então, quando acontece esse tipo de coisa... Eu, como terapeuta, né? Xamânica, que eu costumo dizer isso. Quando tu consegue tocar a outra pessoa do dentro pra fora... Não tem teoria que sobressaia tudo isso, entende? Então, é só fazendo pra entender o que eu tô falando. Eu acho muito... A sessão mesmo, quando vai fazendo... E tu faz uma... E o mais importante, que não é uma terapia que tem que fazer toda semana. É uma terapia... É uma sessão por mês. Então, ela vai trabalhando... A pessoa, a energia tá de dentro. Vai satisfazendo ela. Vai trabalhando ela. A pessoa vai se autoconhecendo. Porque a cura tá dentro. O reiki xamânico que eu trabalho é ama a Deus. Então, olha o nome quanto é forte. É a tua conexão com o divino. É a energia, a canalização tua... O teu eu interior com o divino. Eu achei bem interessante esse teu comentário... De que é preciso separar, né? Desmistificar, né? Que a questão do reiki, tanto o zui, xamânico... E tantos outros que a gente ouve por ali... Ele não é uma espiritualidade. Ele não é uma religião, né? Ele não é uma religião. E é interessante tirar esse dogma... Porque a gente acaba ouvindo muito... E eu mesmo confessei aqui antes, né? Que eu achava que tinha muito a ver com essa questão do xamanismo em si. Da ayahuasca, né? E de todo o meu pré-conceito. Porque eu não conheço. Eu nunca pratiquei, nunca vi. Não tenho juízo de valor pra poder falar... A mim, de claro, né? Daquilo que eu acabo lendo na internet e nas coisas. E acho que é bastante importante a gente... Fomentar esse tipo de informação, né? Contar pras pessoas que o reiki hoje... Ele é aceito pelo OMS, né? Ele é um tratamento que é aceito dentro dos hospitais. Que é aceito dentro da área da saúde. E é preciso ampliar cada vez mais esse tipo de conhecimento. Principalmente nós que vivemos em condições de saúde pública. Que vive gargalos, né? Eu acho que a gente aqui tem até uma saúde pública muito superior a várias cidades do nosso próprio estado. Mas eu acho que quanto mais a gente incentivar a cura interior. Ou a melhora física, a compreensão... Menos a gente vai precisar realmente utilizar de meios drásticos. Como é a internação. Como é o processo que precisa daí realmente do amparo da saúde pública. Ou do SUS e de todas as estruturas, né? E a gente tem uma notícia muito boa. O reiki tá entrando pra área do SUS. Olha que legal. Isso é magnífico. É magnífico todos ter... Como é que eu vou dizer assim? Ter direito a essa técnica, né? A gente poder... Todas as classes ter acesso a terapias, né? Porque psicologia é ótimo. Atende o psíquico, né? Que a gente sabe disso. Remédios se faz necessário também. Mas quando a gente pode mexer com a energia da pessoa, Antes de tomar medicamentos, eu acho que é muito importante. Faz parte da vida da gente. Ainda bem que a gente tenha medicina. A gente sabe disso, né? O que seria de nós se não fosse a medicina? Mas se a gente puder trabalhar com a terapia antes... Preventiva, né? Preventiva. Como prevenção. Prevenção, tratar a causa antes, pra depois poder tratar as coisas mais profundas, como a doença. Então, nossa, o mundo seria muito melhor, né? Os hospitais não estariam amarrotados, sem leitos e tudo mais. Então, a gente, por exemplo, animais, a gente pode fazer reiki em animais. Os animaizinhos estariam melhores. Se os animais estão bons, os donos também estão melhores. As crianças também estão melhores. Adolescentes. Eu trato adolescentes. E os adolescentes com excesso de informações digitais, não sabem o que fazer com tanta informação. Então, a gente sabe que a terapia é bom pra todas as idades, né? É, eu tenho essa percepção também. Eu acredito que se a gente conseguir desmistificar a ideia de que quem faz terapia tá doente, né? E não como algo preventivo, a gente vai ter muito mais pessoas saudáveis, emocionalmente saudáveis, saudáveis fisicamente, em todo esse sentido. Mas, gente, eu pedi pra ela trazer um pouco dessa história pra gente aqui. Então, eu vou tomar liberdade pra mexer aqui nas coisas que ela trouxe, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, assim, ó. Que pra mim é algo que eu já tinha ouvido em um outro tipo de música, em um outro tipo de mantra. Quando a gente escuta pra fazer relaxamento e tudo. Mas não tinha ideia que era isso e nem como chamava. Gente, eu vou apresentar pra vocês o pau de chuva. Ó, eu vou pegar com incêndio. Pode pegar. Ó, olha que legal. É um instrumento indígena, né? Indígena. Ó. Eu nem sei se eu sei fazer isso aqui direito. É, na verdade. Essas pedrinhas são cristais. São pedrinhas que foram tiradas da cachoeira. Olha que legal. Então, ele imita o som da água caindo. Então, ele tem. A gente usa assim, né? Conta-se na história do Tupi Guarani que faz exatamente isso. Enquanto a gente está dançando, a gente afasta energias não tão boas, né? Energias, aquelas energias pesadas, aquelas energias que a gente fala que são energias do nosso subconsciente. Que às vezes a gente tem energias tipo pesadelos. Forma pensamento, né? Forma pensamento. Traumas, gatilhos. Traumas, gatilhos. Isso. Danelas killer. Isso. Então, isso ajuda. Se usa muito também o pau de chuva, por exemplo, lutos, pessoas que têm, como é que a gente explica assim, para não ser tão pesado. Traumas. Traumas mesmo, direto. Ah, pessoas que têm medos, por exemplo. Ah, eu tenho medo de elevador, né? Elevador. A gente usa muito o pau de chuva. Porque ele vai... Trabalhando subconsciente. Trabalhando o subconsciente da pessoa. Olha. São pedrinhas realmente tiradas de cachoeira. Então, aqui tu usa o elemento água. Olha. Transformando-se em elemento água. A gente usa cristais também. Usa bastante cristais. Aqui eu trouxe alguns, né? Esse é um cristal que eu uso muito. Esse é um cristal que eu uso muito. Depois a gente limpa cada vez que a gente usa na pessoa. Esse é um cristal de equilíbrio. Esse. A gente usa pedras rústicas. Essa é uma pedra de empoderamento. Usado muito no chácara cardíaco. Que realmente é o chácara do coração. Que é aqui, né? A gente usa pedras de autocura. Que é a pedra verde. Realmente o verde é cura, né? São essas pedras assim mais rústicas. Pego muitas pedras. Cada vez que eu vou para o mar, eu pego pedras do mar mesmo. Quando eu vou para o rio, eu pego pedras do rio. Aquela meio... Por intuição, aqui é uma pedra boa, energética. Gosto. Há pedras de... De proteção. Que eu digo que é pedras de proteção. São pedras que realmente vieram. Essa aqui é uma pedra especial. É uma pedra que chama... Não sei o nome certo, mas enfim... É uma pedra de vulcão. Muito poderosa. Que é de proteção mesmo. A gente utiliza. São pedras que a gente utiliza no rei xamânico. São pedras da natureza mesmo. Essa pedra aqui, ela veio do Himalaia. Também como proteção. A gente utiliza. E a gente utiliza também... Cartinhas. Cada vez que um xamã... Vem, né? E utiliza cartinhas... Com algumas mensagens. Então... Para o subconsciente. Para o subconsciente. Para a clareza. Para dar foco para a pessoa. A gente utiliza também os... Japamalas. O Japamalas. O... Eu estou de Japamala. É, olha aqui. Na verdade, o rei xamânico... Ele é muito simples. Ele usa a natureza com a simplicidade. Mas com uma força inabalável, né? O Japamala... Do rei xamânico... Olha, ele é muito simples. Ele é feito com sementes mesmo, ó. Sementes da natureza. Então... Não é como o outro, né? Se tu pegar o do hindu, né? Que chama... Ele já é mais elaborado. Olha, mais... Do budista, né? Então... Que é o hindu também que eles usam. Então é mais elaborado. Eu só quis mostrar a diferença de um para o outro. Então o rei xamânico... Sempre é mais usado pela simplicidade. Mas a simplicidade... A gente quer mostrar que a simplicidade... Não quer dizer que não seja forte. Essa é a diferença. Não seja eficaz. Não seja eficaz. Eu costumo dizer... Para as minhas clientes... Que eu tenho homens... Mulheres... Crianças... E até bebês... Eu já tive, né? De clientes que vêm. E eu costumo dizer... Que o importante... Não é a beleza. Não é a ostentação. O que importa... É a força interior... Que a pessoa tem... Em relação à natureza. Tudo vem da natureza. O que significa o fogo... No xamanismo? O fogo... É a união dos elementos. A terra... Muitas vezes as pessoas... Vêm até mim e dizem assim... Ah, eu não sei por que eu vim para o mundo. Estou perdido. Então ele dá o aterramento para a pessoa. Bota a pessoa assim... Focada no chão. Aí o que eu quero da vida? O que eu quero? Por que eu vim? Que propósito eu vim? A terra, né? Então é isso. A água. A água é a limpeza. Isso se fala muito, né? Os primórdios falam muito. A água é a limpeza. Ah, eu estou cansada. Vai embaixo do chuveiro... Peça licença para a água. A água leva toda a energia... Todo o cansaço, né? E o ar? O que é ar? O que é ar? Além de ser... A gente não vive sem ar, né? Mas o ar também... No reiki xamânico significa movimento. Então ele te traz movimento. Então se você não está meio parado, meio estagnado... Vá no meio da natureza... Se conecte com o seu eu interior... Coloque as mãos assim... E deixe o ar circular. Ele vai te levar a um próximo passo na vida. Olha que legal. E eu acho que tudo isso culmina... Com a questão da olioterapia... Que faz parte também desse teu projeto... E eu achei muito interessante... Por ser algo que você estudou e buscou, né? É... Porque dentro do reiki xamânico... A gente faz muito o escaldapés. O escaldapés, na verdade... É uma... Dentro do xamanismo... A gente cuida do corpo, né? A gente lava a cabeça... A gente lava o corpo inteiro... E os pés a gente deixa. Só que a gente pega muita energia, né? Do chão. Coisas boas... E coisas não tão boas. Porque onde a gente passa tem tudo. Até bactérias... A gente tem tudo no chão, né? Então o certo seria a gente chegar em casa... E começar a lavar os pés... E depois lavar o resto do corpo. Então dentro da terapia... A gente faz muito o escaldapés. E eu usava muito óleos. Eu comprava no mercado... Óleos, essências, né? E uma cliente minha apresentou alergia. Óleos bons. Porque ela é alérgica. Não é que o óleo seria ruim. E eu lembrei de uma amiga... Que ela me disse assim... Olha, eu tenho um óleo aí... Que pode ser ingerido. E aí eu disse assim... Nossa! Você pode ser ingerido, não vai dar alergia. E aí foi que o óleo entrou na minha vida. Foi muito bom porque os óleos... Eles são usados há muito tempo, né? Pode ver que... Para quem estuda... É a cultura, né? O óleo de mirra, por exemplo. Nossa! O óleo de mirra é maravilhoso, né? Tu bota o óleo de mirra... Tu se conecta... Coloca nas têmporas... Assim... Nossa! Tu consegue... A pessoa quer estudar para fazer uma prova, né? Os adolescentes... Ou vão fazer uma prova... Aromaterapia, ela tem esse trabalho... Ela traz isso, né? Esse trabalho... Até porque o olfato é um dos canais de memória muito fortes, né? Eu realmente acho que a gente vai precisar de outro programa... Ah, com certeza! Para falar só sobre os olhos... Maravilhoso! Por quê? Mas o reiki xamânico é isso... Ele trabalha o eu interior... Mas ele trabalha também toda essa área, assim... A gente tirar a casca, né? Trabalhar o eu interior, sim... Mas a gente tem que também trabalhar o por fora também, né? Tudo faz parte. Biba! Eu quero te dizer que o nosso tempo está acabando... Infelizmente, né? Muito obrigada! Foi, assim, uma aula... Realmente uma aula... Porque... Mesmo eu que gosto desse tipo de coisa... Não tinha esse conhecimento... E acho que a gente precisa buscar conhecimento com especialistas... Com pessoas que estudaram... Com pessoas que realmente estão preparadas... Para trazer essas informações para a gente... Por isso eu posso, assim, de coração... Quero te agradecer a tua coragem de estar aqui... Porque eu sei que não é fácil se expor... E gratidão por ter trazido esse conhecimento para nós... E que você seja sempre muito bem-vinda na TV Cidade... Obrigada! E vamos marcar aí esse novo para falar sobre os olhos... Ah, obrigada mesmo! Obrigada pela oportunidade... De vir até aqui... É um prazer enorme, né? Eu conheço o teu trabalho... O teu trabalho é magnífico... Porque a gente tem que mostrar isso, né? Mostrar para as pessoas... Que existem coisas muito melhores do que só a doença, né? Que a gente tem que ter a autocura... Obrigada mesmo pela oportunidade... Obrigada mesmo! Gente, ó... Beijo! Tchau! 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 Tchau!